O Zang pergunta amanhã a que horas vamos pegar nossos tapa-olhos e ir para o band-aid com bomba. Provavelmente pela tarde, depois das 3, acho. A gente vai levar no mercado? Vou jogar o inteiro, até o 5 e depois o Tactics. E aí? Está certo Delta, parece que vamos andando. Estão de brincadeira comigo? Yare, yare. É como se eu tivesse muita opção. Só precisa das peças secas. Lá vem. Que foi isso? Controle, parece que temos Ratchers brilhantes por aqui. Entendido. Nós já recebemos relatos de Ratchers Lambent antes. Talvez devido à exposição direta à emulsão. Estejam avisados. Eles são extremamente voláteis. Vamos testar? O Batmóvel não estava preparado para essa situação. Será que você pode abrir aquela porta? Está trancada. Peça para o Jack abrir. Não funciona. Essas portas são muito grossas. Controle, aqui é o Delta. Estamos na fábrica, mas a entrada está bloqueada. Entendido, Delta. Desculpe, mas eu não vejo outras opções na minha tela. Tudo bem. Vai ser mais rápido se nos separarmos. Cole, Bert, vocês vão por ali. Nós vamos para a direita. Nos avisem pelo rádio se acharem uma entrada. Ah, cara, sei lá. Parece uma má ideia. Eu não quero ir pela direita, sou canhoto, velho. Por que, velho? Mexa-se. Sim, senhor. Vamos, Cole. Andando. Isto é uma sacanagem. Por que eu queria ir pela esquerda? Ele vai superar. O bicho está... Ele está no modo cinemático. Eu não consegui atirar nele. Vi. Meio que não queria ter visto. Lá vem. Falou, Gamenon. Boa noite. Vai lá pela presença. Explode, coração. Aí sim. Não vai explodir perto de mim, não. Lá, 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 lá. Vamos lá. Eu acho que tem coisa aqui no fundo, Dom. Tem que dar aquela checada no fundo. Não, não é que não, eu acho, hein. Checada no fundo é importante. Vamos colar aqui. Vamos colar aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Tamanho da onda, maluco Estou perdido, tão perdido, como fiquei assim Será que tem outro alguém preso dentro de mim? Mas que caralho, aonde eu tenho que ir? Aqui Estou sofrendo Era isso? Não sei, o que eu fiz? Apertei um botão e nada aconteceu Estava tão bem sem me perder Opa Opa Acho que é isso É verdade Normal Os caras falando de LoL no meu chat Os caras acham que estão na live do Super Xandão Aqui não tem ninguém fazendo personagem na live Só eu Não tem nada que fazer aqui que eu vim Ahhh Ahhh Nada que é feira aqui que eu vim Hmm. Olha. Delta, não vamos perder tempo nos reunindo. Vamos encontrar a sala de controle. Cuidado com o bicho papão. Vejam se conseguem religar as luzes. Delta 1, desliga. Dota não tem moleque tão divertido quanto o Loza. E é muito grossa pra cortar. Ok. E ai Heorin, pessoal. Sejam bem-vindos. Obrigado pela gank. É melhor abrir a porta. Abre essa porra. Defina divertido, João. Eita, o cara foi com medo. Pare imediatamente de fazer barulho o jogo. Apenas pare. Tô cego. Tô cego. Tô cego. Tô cego. Ai, para. Chega. Muxo enchei, almoçou. Ei, acho que consegui. Isso, Bert. Conseguiu. Dá pra você apagá-las? Hã? O quê? Esqueça. Olha essa pistola aqui. Entendido. Caso de emergência. Pistolinha foda-se. Que isso, velho? Segura a onda aí, tio. Eu não. Então quem foi? Ainda não. Venha. No LoL tem cavalo que vai a 200 por hora. E da Hit e Maguinho saindo com mais vida do que foi. Um garoto que para o tempo e volta pra vida cheia. Tá, pera aí. Um cavalo que vai a 200 por hora. A gente pode colocar aí o Khaoski Knight. A gente pode colocar aí o Abaddon. Que é o Death Knight. Cara que para no tempo e volta. A gente pode colocar Nerubian Weaver, do Dota. Enquanto tinha metade da vida na ult. E uma DC que joga Steel Devil May Cry, etc. Que joga Steel Devil May Cry. A gente pode colocar Phantom Assassin. A gente pode colocar o Bounty Hunter. A gente pode colocar... Quem mais? A Luna. É, não deve ter não. Realmente, Ed Law é único. Delta 1 falando. Avançando como planejado. Nós temos um sobrevivente com a gente. Sem zoeira. Pergunte se ele viu algum dia o Bounty. Precisa de um pro Junker. Ei, Bert. Continue procurando pela sala de controle de carrinhos. Fenix, desligo. Quer dizer que joga os cara pra cima na bala? Que joga os cara pra cima, tem um cara que faz isso. É o Tidehunter. Ele levanta espinhos do chão. O que é? Aqui? Me duas. Tem que rodar um plano... Vou perceber Paulo. Open chamando. Observe os exaustores! Entendido. Vocês não vão acreditar onde estamos. Controle, pode nos dar a localização do Delta-2? As leituras de ID estão fracas. Parece que... No sistema de esgoto? Tem merda pra todo lado. Qual é, Merda? Um pouco disso vai te fazer, velho. Reforça o sistema imunológico. Errado. É, também reforça as doenças. Delta-2, dezembro. Errado não tá. Se não morrer, tá mais forte. Não queria ser eles. Abre aí, tio. Aí, maluco, abre essa porta aí, velho. Aí. Abre a porta aí, tio. E aí, rapaz. Consigo sentir o cheiro de vocês a um quilômetro de distância. Vai se ferrar, cara. Desce aqui e vê se gosta. Tem espaço pra mais um. É uma merda de uma festa aqui embaixo. Não, valeu. Continuem andando. Encontramos vocês nos carrinhos. Não parem na minha frente, Dom. A porra, velho. Ai, meu Deus. Caralho, parceiro. A gente pode só sair daqui. Não. Temos trabalho a fazer. Por favor, se a gente ficar aqui, é certeza que eles vão nos matar. Será que você pode relaxar? Relaxa você. Vocês, Gears, são uns merdas. Bando de corpos fascistas, cedentos de sangue. É, rapaz. Acabou de descrever a gente aí. Se tiver algum problema, fala pra minha arma aqui. Se atravessarmos por aqui, vai ficar tudo bem. Merda, ele já era. Cuidado. Temos que continuar andando. Só olhem onde pisam. Droga, odeio esse lugar. Vamos lá. Perigo, perigo. Acho que aqui tá safe. É só, mano, claramente, se você assistir o pica-pau, você passa aqui. Fizendo que você tem a dizer que lá onde eu tava vieram o aromé? Não tem nada a dizer, mano. Oxe. Por que eu teria algo a dizer? Top 10 gritos do Vietnã. Sério, louco, velho. Isso que é um grito bom pra ouvir uma sexta-feira à noite, né, velho? Aqui estão os carrinhos. Com um líquido amarelo estranho. Venham, venham, venham. Venham, venham. Criaturinhas. Venham. Os filhotes de Cruz Credo. Venham, venham, venham. Venham, apenas venham. Isso, Dom. Estraia eles. Atrás de você! Atrás de mim? Mentira. Tá mexendo pra mim, Dom? Acabou? 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 Não vejo mais ninguém. Sabe os outros, sabe os outros. A barra de vidro é essa engrenagem que aparece no meio da tela. Se ela encher completa, você morre. O que porra? Dança da manivela, mas se quer uma válvula, dança da válvula. narça da válvula, dança da válvula, dança da válvula. Eu quero sair desta fábrica Já acabou o meu expediente Não farei hora extra Não dá pra parar o trem, malandro E aí, Cole? Vocês estão com boa aparência, rapazes E cheirando bem também Não quero ouvir nada sobre isso, cara Nem uma palavra Você manda, cara E o ressonador, Cole? Continua inteiro? Aê! Pode crer A viagem de trem é tranquilo Tá, e aí? É pra cá? Não, não é pra cá Essa válvula aqui Custar que sim Dança da válvula Sim, é tipo o COD É o sistema de vida Só que o do COD aparece em volta da tela inteira Isso aqui é só a engrenagem no meio Lá está o ser-humaninho Parado aí Polícia do Zap O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caraca, onde está esse cara? Porque ele não precisa pegar fogo na caixa Porque ele não precisa pegar fogo na caixa Ah, velho Eu não ia tentar cerrar o cara, mano Eu só queria cerrar o cara Mas eu quero dar 1-taps, velho Aí é triste Eu vi alguma coisa Lá em cima Bota minha bala Aí sim Cadê o cara que vinha daqui? Beleza! É 3 segurando ali Eu seguro aqui, velho E aí é aqui Opa! Opa! Cadê o meu time? O time! O time! O time aí! Esquadrão! Alô! Alguém! Esquadrão! É... Esquadrão! Ah! Vocês estão parados aí Escuto passos Não são os meus Não são os meus Não são os meus Só tem pra quebrar Beleza! Beleza! é aqui já nem sei mais bom tem uma porta aqui deve ser boomer ok boomer whatever you say boomer o cara me deu hit kill nossa vai voltar aqui que nooo você não voltou aqui caralho ta caindo um monte de chuva aqui parceiro primeiro que eu ouvi também quer fazer todos os graus não vai chover 38 graus direto não vai chover não imagina e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai morar no quarto e eu sobre isso já tá mas para abrir tudo que tinha que haver eu pai fechou o portão da frente com o cadeado e aí e aí e aí e r e aí Caralho, está chovendo muito forte, pode ser gente. E aí gente, estamos próximos com o dilúvio de 2020? Está começando. Prepara que lá vem o Boomer. Ok, Boomer, o que você quer dizer, Boomer? Ok, Boomer. Tirei, tirei. Não, tira não, tira não, pegadinha. Tirei, tirei, tirei. Não, mas aqui em Curitiba está fazendo menos 57 graus, né velho? Porque aqui em Curitiba é frio, é frio de verdade, né velho? É, não é igual esse choro aí desses pauristeiros aí, né velho? Em Curitiba faz menos 60, velho, a gente vê o urso polar quando neva aqui. Não, minha casa não alagrou. Aqui é o Delta, estamos na sala de controle do carrinho. Entendido, Delta. Galera, peguem munição extra. Portas pesadas mecanizadas. E vamos de carrinho, Yupi. Vamos de carrinho, Yupi. Vamos fazer isso. Bem-vindos ao passeio da Montanha Encantada. Mantenha mãos e pés dentro do aparelho o tempo inteiro. Controle, estamos a caminho da fornalha. Desvie os carrinhos. Alha, estamos indo em direção ao fogo. Mude a rota para qualquer lugar, agora! É só um foguinho, velho, passa direito. A sua direita, Verão, Locust. Infinitos. Mais um foguinho. Parece que tem um arido no carrinho. Não entendi isso para você em específico. É só ver o meme do Discord. O meme que você postou de eu ser impostor lá. Você está bem? Vou. Valeu, cara. O trem está em casa dos filhos. O trem está em casa dos trilhos. Excelente frase. Não vou nem atirar ninguém, pessoal. Vamos embora com o carrinho aí, foda-se. Mas é atirar e gastar em munição para quê? Não vai ter que matar ninguém, né? Vamos embora. Vamos embora. führen de rua. Vamos embora usando streaming. O que diabos aquilo está fazendo agora? Percolher nas passagens? Percolher nas passagens é foda! Oba a rampa, yahoo! Levanta a mão! Nossa! Acidente na pista 1, brinquedo fechado até a manutenção. Agradecemos a sua compreensão. Controle, aqui é o Delta, na escuta! Na escuta, estão quase chegando. As plataformas de perfuração estão logo à frente, na sala do núcleo. Vocês ouviram isso? Aham! Então vamos! 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 É proibido comer! Vamos! 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 É porque eu jogo a granada em um cara, parece eu jogando Não parei, deixa em paz Próximo Controle, aqui é o Delta, entramos na sala do núcleo Aguarde Delta, estou erguendo as plataformas para vocês Aguarde Delta, estou aguardando Ominídeo Ominídeo Quem ganhou no FAP, estava valendo já, não saberá Não, não é nem questão que eu perdi A questão é que eu nunca tentei ganhar, então que você foda Pô de... Pelo amor Caramba Ah, aqui embaixo o FET, tem merda do Krill pra todo lado Chega, vamos terminar isso e sair daqui antes que os Krills voltem Eu concordo Não sei em quem vocês estão atirando, mas eu estou indo Vou me lembrar Um colarzinho, foda-se Granada, foda-se Caveira, foda-se Olá, Caveira Aí é osso, hein Hahaha Como é que abre isso aqui? Deve ter melhorado sua vida mesmo Acredito Vamos para o outro lado Criação polar Tem uns passarilhos aqui Votem para quebrar Para onde é para ir? Agora é Ok, não podemos arriscar o ensomador Cole, Bert, vocês ficam aqui e cuidam da carga Ei, não precisa repetir duas vezes Avisamos vocês pelo rádio Até mais Sei lá, cara Ficar no subsolo assim Me dá arrepios Nós vamos voltar Enquantar o reflexionador E sair Fácil Fácil Extremamente fácil Pra você Ficar no subsolo Fácil 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 Pô, o Don caiu O Don caiu com o estímulo, né, velho? Sim Então não era pra Geralt estar morto? Sim, ele devia estar caindo no escuro Não sei porque caralho nessa missão não quiserem fazer isso Não sei porque caralho nessa missão não quiserem fazer isso